Meu nome é João Batista, sou diretor do Sindicato de Transporte de Cargas de Osasco, mas sou piauiense da cidade de Itaúi. Estive lá esses dias e a coisa melhorou, melhorou muito no Piauí. Então convido toda a nação brasileira para que a gente não volte o passado, que a gente volte na Dilma, que é garantia de melhoria para o povo brasileiro.